A segunda função que a gente pode usar a vírgula é para separar frases independentes quando ligadas por algumas conjunções que a gente vai ver aqui na frente. Fanboys. É um conjunto de conjunções, na verdade cada uma vive separadamente da outra, mas a gente chama de fanboys para ficar bem mais fácil de lembrar quais são essas conjunções. Então as conjunções são for, and, nor, but, or, yet, and so. Então nós temos seven conjunctions que formam fanboys que podem ligar essas nossas duas frases independentes que são completas de sentido sozinhas. Quando a gente tem o fanboy ligando essas duas frases que são completas de sentido, a gente precisa colocar uma vírgula antes da conjunction, before the fanboy. Então a gente vai ter I like comedy movies, coma, but I don't like horror movies. Se não tiver coma, você perde pontos porque está gramaticamente errada.